Felipe Killing, o Killing como todos nós sabemos é baseado lá no Reino Unido e por lá gente, está uma verdadeira caçada, a menos que tenham encontrado o cara aquele cara que eu mostrei para vocês agora há pouco, esse de barba aqui que matou três mulheres utilizando uma besta besta é aquela arma que parece um arco em flecha e tal, é uma arma de caça vai até aparecer a arte aqui ao nosso lado para você ter uma ideia correta do que eu estou falando para você imaginar como que esse cara pode ter cometido o crime mas uma coisa é fato, ele matou três mulheres e três mulheres da mesma família vocês viram ali que, umas imagens que apareceram agora há pouco, rapidamente que nós colocamos, mostrando ali movimentação policial e tal porque a caçada está acontecendo, sim, deve estar um pânico danado na cidade em que aconteceu o crime, ali nas imediações do local em que o crime aconteceu cadê a imagem da besta? Cadê a imagem, por favor? Isso aqui são as imagens mais amplas do local ali, o trabalho policial e tal, com apoio aéreo imagine a mobilização que há nesse momento, nessa cidade inglesa que o crime vai dizer qual é para a gente ali ó, imagem do alto, drone, helicóptero e tal, viatura para todos os lados e pessoas amedrontadas porque você não sabe se numa situação como essa o cara pode matar mais pessoas ou se ele foi com o objetivo de matar aquelas três mulheres que, repito, são da mesma família mãe e duas filhas volta a imagem da besta ali, por favor a arma utilizada pelo criminoso é uma arma similar a essa aí as flechinhas são colocadas e isso tem uma força assim, descomunal isso aí entra em árvore dependendo da árvore da espessura do caule de determinada árvore pode ter certeza, eu já vi ela transfixa, ela vara ali o caule tamanha a força de uma arma como essa aqui de um equipamento como esse ô Kirin, para começo de conversa esse cara já foi encontrado ou há uma caçada nesse momento naquele local que nós mostramos aqui que aparecerá novamente a fim de encontrá-lo uma ótima tarde a você, querido bem-vindo aqui ao Brasil Gente Boa tarde, Joel boa tarde a todos que nos acompanham notícia que saiu agora há pouco a caçada terminou Kyle Clifford, de 26 anos foi encontrado pela polícia em um cemitério em Anfield que fica na zona norte de Londres perto da casa em que ele morava ele foi resgatado ele foi preso, com vida está sendo levado ao hospital porque segundo a polícia está com ferimentos e Joel, ao que tudo indica foi um crime passional ele era ex-namorado de uma das vítimas todas as pessoas mortas são de uma mesma família uma mãe de 61 anos uma filha de 28 e uma outra de 25 e elas são familiares de um apresentador e um comentarista da rádio de esportes da BBC que quando voltou para casa se deparou com a mulher e as duas filhas mortas Joel pois é aquele crime passional então ele namorava uma das meninas são duas meninas de 20 e poucos anos de idade deve ter tido algum desentendimento ou com ela ou com a mãe dela acho que a gente não deve ter esse detalhe ainda e foi ao encontro das três e acabou matando as três acho que dificilmente aconteceria algo diferente disso porque seria muita coincidência o cara matar três pessoas da mesma família e não atirar em ninguém fora dessa família então a polícia acho que desde o início já acreditava mesmo que esse cara tinha como objetivo matar aquelas pessoas assim como matou eu vi que o marido dessa mulher que morreu o pai das duas meninas é um comentarista um comentarista de corridas aí na Inglaterra um especialista no assunto agora vai saber o desentendimento que esse cara teve que levou ele a ter essa ideia terrível de matar todo mundo ali de matar a mãe e as duas meninas ele matou as três dentro da casa própria delas foi dentro da casa delas ele cercou ali a casa ou entrou na residência como é que foi a dinâmica desse crime aqui Joel ele entrou na casa amarrou as três mulheres e aí disparou contra elas essas flechadas como você bem destacou são bem poderosas e aí o marido John Hunt que é o comentarista de corridas de cavalo para a rádio da BBC chegou em casa encontrou a mulher e as duas filhas amarradas e com flechas ligou para a ambulância a ambulância chegou ao local tentou salvar as três mas infelizmente elas não resistiram esse homem ele logo saiu da casa após o crime uma câmera de segurança registra o momento exato em que ele deixa a residência com essa besta essa arma enrolada num pano e começa a fugir ele sai dessa cidade que fica a cerca de 30 minutos do centro de Londres e vai para a região onde ele vive que é em Anfields na zona norte da cidade a polícia vai até a casa dele não o encontra e começa uma verdadeira caçada o encontraram num cemitério que fica a cerca de 5 minutos da residência em que ele mora em Anfields no norte da cidade que horror uma pergunta técnica desculpe o meu desconhecimento aí no Reino Unido há pena de morte? acho que não né? há pena de morte sim? há pena de morte e muito provavelmente esse cara deve pegar pena de morte né? há características para isso já foi ventilada essa possibilidade? alguém já falou em algo parecido a isso ou não Kili? ainda não Joel mas tratando de um crime brutal como esse três pessoas assassinadas da maneira como foi um crime calculado justiça aqui costuma pegar pesado nessas situações imagina a crueldade o cara amarrou as três pessoas e covardemente ficou a distância ali e utilizou aquele armamento que nós vimos aqui aquela besta para matar as três mulheres amarradas rendidas além de tudo é um covarde um covarde da pior espécie que tristeza esse cara aqui não teve nem a e que deve ter acabado se entregando ali quando a polícia chegou devia ter ido para cima da polícia para levar o que merece canalha terrível o que a